Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora como adicionar o banner, né? O banner 300 por 100 e o banner 300 por 250, né? Ou 290 por 100 ou 290, né? Que é vice-versa. Ele reduz automaticamente aqui, tá? Então vamos lá. Acesse o painel administrativo número 6, né? Número 6, laranja. Adicionar banners. Eu abri aqui o gerenciador, então estou com as abas todas abertas para facilitar. Adicionar banners. Então adicionar banners, você pode adicionar o código do AdSense, né? Que eu já expliquei nos outros tutoriais. Ou pode adicionar a imagem a partir do seu computador. No caso aqui, eu vou buscar aqui a imagem, né? Essa imagem azul, né? Uma imagem azul aqui, que é o 290 por 100, né? Vamos adicionar aqui até o 300, que ele vai redimensionar. Não se preocupe, ele vai redimensionar ali no site. Então vamos para o 300 por 100, mas não pode ultrapassar o limite de 300 pixels de largura por 100, tá? Entenda isso. Vou buscar. Vou adicionar o que vai para lá. Logicamente que você já entendeu. Lateral 300 por 100, tá? Você já entendeu que o grupo do banner determina para onde ele vai. Você já viu os outros vídeos e chegou até aqui. Vamos adicionar a descrição do cliente, a URL, né? E simples assim, né? Você vai clicar em inserir. Clicando em inserir, ele vai dizer que foi salvo com sucesso. Vamos lá. Foi salvo com sucesso. Vamos retornar ao site. Vamos pressionar F5 para atualizar. E nota-se que ele já aparece aqui, ó. Ele já vai atualizar aqui. Como é randômico, você tem que atualizar algumas vezes aí para ele aparecer. Prontinho. Adicionado com sucesso, tá? Facilmente a gente adicionou o banner. Para editar esse banner, fácil, fácil. Você vem aqui, ó. Número 6, laranja. Gerenciar banners. Em gerenciar banners, vai escolher o grupo 300 por 100. Clica em filtrar. Em filtrar, ele vai te dizer todos os que tem cadastrados aqui, ó. 300 por 100. Tá aqui, ó. Todos os cadastrados. Você pode apagar, né, ele clicando em lixo. Você pode apenas clicar aqui para ele ficar pausado e não aparecer no site, se ele ficar vermelho, tá? E assim sucessivamente. Você pode aplicar uma ação para excluir massa também, selecionando aqui e mandar para o lixo e clicando em aplicar. Você apaga todos, né? Simples assim. Vamos aprender agora, no mesmo segmento, né, como cadastrar, né, o banner, esse banner ali, lateral, esse banner lateral ali do site, o 300 por 250 ou 290 por 250, né? Simples mesmo. Do mesmo procedimento do outro. Então, vamos lá. Painel administrativo, número 6 laranja, adicionar banner. Em adicionar banner, né, número 6 laranja, vou buscar no meu computador, o banner nessas dimensões, né, vou buscar um cinza, né, um 300 por 250, vou buscar um cinza porque lá já tem um azul. Então, vamos buscar esse cinza aqui, ó. Vamos selecionar ele, ó, 300 por 250, vamos mudar o grupo aqui para o grupo lateral 300 por 250, adiciono a descrição do cliente, o link e clico em inserir. Clicando em inserir, ele vai estar adicionado com sucesso, né? Adicionado com sucesso, eu vou pressionar F5 no meu site, ele vai aparecer automaticamente em links patrocinados. Prontinho, né? Então, ele é randômico, pode cadastrar aí, quando você quiser, aleatoriamente ele vai carregar, não, é sequencial, é randômico, tá? Ele carrega aleatoriamente. Então, pode carregar o mesmo, ou carregar o próximo, ou o último, ou do meio, e assim sucessivamente, tá? Então, o randômico é isso. Então, basicamente é isso para você cadastrar banners na barra lateral. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Para efetuar o filtro do mesmo, vamos voltar lá para explicar tudo direitinho, né? Gerenciar no 1, gerenciar banners, né, laranja número 6. Em gerenciar banners, você clica aqui em banner lateral 250 por 300 por 250 e clica em infiltrar. Em filtrar, ele vai infiltrar só os banners que tem cadastrado nesse grupo. Aí você decide se você quer apagar todos de uma só vez, com ação em massa, né? Ou você pausa qualquer um deles, ou apaga um por um aqui, passando o mouse em cima e clicando em lixo. Basicamente isso. Até a próxima. Tchau, tchau.